Olá pessoal, bom dia! Estou aqui para dar continuidade a nossa aula sobre raças de cruzamento sem gado de corte. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir com esse desenvolvimento da pecuária nacional apenas se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo e compartilhando essa informação para que o maior número de pessoas possam ter acesso. Ok? Então o tema da aula de hoje é raças taurinas adaptadas, raças sintéticas e raças compostas. Ok? Então vamos lá! O que são as raças taurinas adaptadas? São os animais europeus que vieram para os países de clima tropical durante o período colonial quando esses países foram colonizados e essas raças europeias se adaptaram a esse clima tropical, sofreram um intenso processo de seleção natural e se adaptaram ao clima tropical. Então isso são as raças taurinas adaptadas. As raças taurinas adaptadas mais conhecidas é a raça caracu, a raça senepol e a raça bosmara. Então são animais taurinos, são animais europeus, porém, como sofreram esse intenso processo de seleção natural, são animais altamente adaptados ao clima tropical. Então eles conseguem aliar as boas características das raças europeias, como precocidade, acabamento de carcaça, qualidade de carne, habilidade materna, com as boas características da adaptação a esse clima tropical. Então os taurinos adaptados são esses animais, são raças europeias que evoluíram no clima tropical. Então sofreram uma intensa seleção natural, vieram durante o período colonial, se estabeleceram aqui, sofreram uma intensa seleção natural, praticamente foram largados, abandonados aí. Os mais fortes sobreviveram, são animais que apresentam alta adaptação, alta resistência, alta rusticidade e são animais taurinos, são animais europeus. Então eles agregam características positivas das raças europeias, como carcaça de boa qualidade, qualidade de carne, aliando isso com boa adaptação, com boa resistência, com boa rusticidade, com boa vigor. Então as mais conhecidas, como eu falei, é essa raça caracu, que foi desenvolvida no Brasil, é uma raça brasileira, aqui mais uma foto do animal caracu, apresenta essas características positivas de raças europeias, é um animal 100% taurino, com excelente adaptação ao nosso clima tropical. Outras duas raças bem conhecidas, é o bosmara, da África do Sul, que também é um taurino adaptado, e o cenepol, que foi desenvolvido lá no Caribe, é um animal também taurino. Algumas fotos do cenepol, observe que o cenepol, ele apresenta características de... sempre de precocidade, é um animal que tem um bom arqueamento de costela, quando o animal tem essa boa relação aqui, de arqueamento de costela superior à altura dos seus membros, isso reflete o animal precoce. E o animal precoce é um animal que vai atingir o ponto de abate mais cedo, ele vai atingir o acabamento de carcaça para ser abatido mais cedo. Então o animal precoce é aquele animal que será abatido mais cedo, o animal que apresenta uma idade de abate menor, o animal que pode ser abatido com 18 meses, que ele já está com o acabamento de carcaça pronto, já está com a sua carcaça pronta para ser abatido. Então esse animal que tem um bom arqueamento de costela, essa relação aqui de arqueamento de costela, de perímetro toráxico, em relação a sua altura das pernas maior, tipo assim, ele tem em torno de 60% de arqueamento de costela e 40% de altura, então isso é um animal precoce. Então você observa que esse animal tem um bom arqueamento em relação à altura das suas pernas. Isso reflete um animal precoce, isso reflete um bom acabamento de carcaça. É um animal que tem a origem de raças britânicas, que apresenta também uma boa qualidade de carne, qualidade de carcaça. Então esse é o cenepol. Um animal adaptado, 100% taurino, que apresenta boa habilidade materna, um excelente acabamento de carcaça, qualidade de carne e muito adaptado ao clima tropical. Cenepol, esse é um grande reprodutor da raça. E as raças sintéticas, o que são as raças sintéticas? É justamente isso que eu estou mostrando aqui. A raça sintética é uma raça proveniente do cruzamento do animal europeu com a raça zebuína. Então o cruzamento de um europeu com a raça zebuína formou uma nova raça. Geralmente é um animal 5 oitavos europeu, 3 oitavos zebuíno. Então a raça sintética foi uma raça que foi criada pelo homem através do cruzamento de raças europeias com raças zebuínas. Então é isso. A raça sintética é formada pelo cruzamento entre duas raças. Geralmente é uma raça europeia com a raça zebuína para ter uma maior heterose, um maior choque de sangue. Geralmente fixa o grau de sangue em 5 oitavos europeu, 3 oitavos zebu. E o objetivo dessa criação dessas raças é manter bons níveis de heterose que quando você mantém bons níveis de heterose você consegue obter animais com maior vigor, com maior adaptação, com maior precocidade. E além disso, aliar características positivas das duas raças que estão sendo utilizadas no mesmo animal cruzado. Então se eu uso, por exemplo, uma raça europeia que tem boa precocidade sexual, precocidade de ganho que tem uma carne mais macia, que tem uma carne mais morizada se eu uso uma raça europeia que tem essas qualidades se eu faço um cruzamento com a raça zebuína que é rústica, resistente, adaptada, tem boa habilidade materna se eu faço um cruzamento dessas duas raças eu vou produzir um animal cruzado com essas características positivas das duas raças. vai ser um animal que vai ter uma boa qualidade de carne boa adaptação, bom vigor então eu consigo reunir no animal cruzado características positivas das duas raças então quando eu formo uma raça sintética eu estou querendo justamente isso aproveitar você manter bons níveis de heterose e você aliar nesse animal cruzado características produtivas dessas duas raças então uma raça complementa a outra um exemplo aqui, como é que é feito o cruzamento um exemplo que eu vou utilizar aqui é da raça canxin que é uma raça que foi idealizada no Brasil é uma raça 5 oitavos charolês, 3 oitavos nelore então ela tem 5 oitavos de sangue charolês e 3 oitavos de sangue nelore raça canxin então vamos lá, nelore com charolês eu uso o touro charolês na macara nelore eu vou ter a F1, mei sangue nelore e mei sangue charolês boto o touro nelore na fêmea mei sangue nelore e mei sangue charolês eu vou ter o 3 quartos nelore e 1 quarto charolês jogo o touro charolês na fêmea 3 quartos nelore o touro charolês na fêmea 3 quartos nelore Eu vou ter uma fêmea Uma fêmea, um macho, 5 oitavos Charolês, uma fêmea ou um macho 5 oitavos Charolês, 3 oitavos Nelore Que é a raça canchinha Então vamos lá, mais uma vez Eu pego o touro Charolês Jogo na vacara Nelore A primeira geração que a gente chama de F1 Geração F1 Vou ter as fêmeas F1 Nelore Meio sangue Nelore Meio sangue Charolês Em cima dessas fêmeas Meio sangue Nelore e meio sangue Charolês Eu jogo um touro Nelore Na F2 eu vou ter fêmeas 3 quartos Nelore e 1 quarto Charolês Isso quer dizer o que? Que ela tem 75% de sangue Nelore E 25% de sangue Charolês Em cima dessa fêmea F2 Eu jogo o touro Charolês E vou ter o animal 5 oitavos Charolês 3 oitavos Nelore Que é a raça canchinha Então essa é a formação da raça sintética Geralmente Todas as raças sintéticas Seguem esse tipo de cruzamento Geralmente é 5 oitavos Uma raça europeia 3 oitavos Uma raça zebuína Então vamos lá Canchinha 5 oitavos Charolês Um exemplo aqui é o canchinha Que eu acabei de falar 5 oitavos Charolês 3 oitavos zebu Então ela vai ter aqui Grau de sangue europeu E grau de sangue zebuíno Isso vai conferir A esse animal cruzado Características positivas Das duas raças Ele vai ter as características De ganho de peso Do Charolês Junto com a adaptação do zebu Reunido em um só animal As fêmeas aqui Charolês As fêmeas canchinha 5 oitavos Charolês 3 oitavos zebu E o macho canchinha 5 oitavos Charolês 3 oitavos zebu Então isso é uma raça sintética Canchinha Uma outra raça sintética É o simbrasil Que ele é 5 oitavos cimental 3 oitavos zebu Então o simbrasil É 5 oitavos cimental 3 oitavos zebu A mesma coisa faz aqui Só que você vai substituir O Charolês Pelo simmental Aqui é uma fêmeazinha Uma novira Simbrasil 5 oitavos cimental 3 oitavos zebu também Aqui é uma outra forma Uma outra forma De se fazer o cruzamento Que se faz O simbrasil Olha lá Você pega o cimental Na vaca da zebu Você vai ter o meisangue cimental Olha lá 50% de sangue cimental 50% de sangue nelore Você pega o meisangue Você pega essa fêmea meisangue Joga o touro cimental Em cima da fêmea meisangue Você vai ter o 3 quartos cimental Em cima da fêmea 3 quartos cimental Você pode jogar o meisangue cimental Produzindo 5 oitavos Isso é uma outra forma de se fazer Pode ser feito dessa forma aqui Eu substituindo apenas o charolês Pelo cimental Então cimental com nelore Nelore em cima da meisangue E cimental em cima da fêmea 3 quartos Eu ia produzir os 5 oitavos Cimental 3 oitavos zebu Isso seria a raça simbrasil Isso aqui é uma outra forma de fazer O simbrasil O que importa é que o grau de sangue É 5 oitavos cimental 3 oitavos zebu Uma outra raça sintética É a raça santa gertrudes Que é 5 oitavos shorton Que é uma raça inglesa 3 oitavos zebu A grande característica dela É essa pelagem vermelha Vermelho sangue O santa gertrudes Olha lá 5 oitavos shorton 3 oitavos zebu Uma fêmea santa gertrudes 5 oitavos shorton 3 oitavos zebu E aqui é o brangos O brangos Ele é 5 oitavos angus 3 oitavos zebu Então o ângulo Essa raça brangos 5 oitavos angus E você vai ter o animal 3 oitavos zebu Então você vai ter Se for o animal preto Foi 5 oitavos Aberde angus 3 oitavos zebu Se for o vermelho Você vai utilizar o animal Red angus 5 oitavos Red angus 3 oitavos zebu O brangos pode ser feito Tanto com a verde angus Que é o preto Como com o red angus Que é o animal vermelho Tem o brangos Que é 5 oitavos Eleford Que é uma raça britânica 3 oitavos zebu Tá O brangos E vai ter Você vai ter essa raça aqui Pitangueiras Que é 5 oitavos red bull Com 3 oitavos guzerá Tá Uma raça também britânica Com a raça zebuína Então você vai ter o red bull Com a vacada guzerá Utilizando aí Eu quero o que? Aliar características positivas Da raça zebuína Com características positivas Da raça europeia Então a pitangueiras É isso aí 5 oitavos red bull 3 oitavos guzerá As principais raças sintéticas São essas aí pessoal Brasil Santa Gertrudes Brangos E o animal canxim E a raça pitangueiras Ok? Vou falar um pouquinho Sobre raças compostas Que que é uma raça composta Formado por 3 ou mais raças A raça mais conhecida Que nós temos aqui É o composto montana Tá O composto montana Ele teve várias raças Para originar Essa raça Chamada composto montana Qual é o princípio Da formação Da raça montana Eu utilizar Vários tipos biológicos Tá E aproveitando A sua característica Mais importante De cada grupo biológico Exemplo Se eu pego o zebuíno Eu vou utilizar Um grupo zebuíno A raça Nelore Que é um tipo biológico Zebuíno Qual a característica Que eu quero do Nelore A sua alta adaptação Sua alta rusticidade Tá Então Eu quero pegar Essa característica Do Nelore Para me fazer A minha raça composta Eu uso uma outra raça Adaptada Caracu Bosmara Você pode usar O Caracu Bosmara Ou o Cenepol Eu quero o que Desse grupo adaptado Adaptação aos trópicos E qualidade de carcaça Faltou o Cenepol aqui Então Eu vou pegando Características positivas De cada grupo Aí eu pego Um grupo britânico Eu vou pegar o Angus Ou o Devil Então eu quero Precocidade sexual Terminação precoce Então Acabamento de carcaça E eu pego Uma raça continental Grupo continental Que eu quero o que? Musculosidade E habilidade materna Então Eu formo Uma raça Pegando Várias raças Pegando O que é de melhor Nessas raças Para formar Uma raça só Chamada Composta Uma raça composta Então Montana Você vê que tem Tem os grupos Aqui Zebuíno Nelore Tem o Angus O Red Angus Por isso que é o animal vermelho Você vai ter o Red Angus Que é o grupo britânico Você vai ter o Bosmara Que é o grupo Que chama Taurino adaptado E aí formando Uma raça só Então a raça composta É isso Eu quero características De várias Eu quero reunir Num só animal As características De várias raças Então Características De várias raças Reunindo num só animal Precocidade Adaptação Qualidade de carcaça E um só animal Então esse seria O composto Montana É uma raça composta Ela é composta Por várias raças Para formar o composto Montana Foram utilizadas Várias raças Para formar essa raça Então o princípio era Pegar características Positivas De cada raça E juntar Numa raça só Então fazendo um resumão Aqui das raças De gado de corte Quais são as principais Vantagens Das raças Taurinas Britânicas Raças inglesas E escocesas Uma alta qualidade De carcaça Precocidade de ganho Precocidade sexual São raças maternas Se eu quero aproveitar A FEMF1 Eu vou utilizar Esses animais São muito utilizadas Em cruzamentos Com raças rebuínas Para aumentar A qualidade de carcaça Precocidade Então O forte delas É a precocidade E qualidade de carcaça As raças continentais Qual a principal Característica delas São raças Tem muita musculosidade Tem um bom ganho De peso Um bom rendimento De carcaça São chamadas Raças paternas Se eu quero abater Macho e FEMF1 É mais indicado Utilizar Essas raças continentais Devido a sua alta velocidade De ganho de peso Porque são animais Que vão apresentar Menor precocidade Tanto sexual Como de ganho Já taurinas adaptadas Como caracu Cenepol O bosmara Vão apresentar Boa qualidade de carcaça E boa adaptação Aos trópicos E as raças Zebuínas Que é a base Do nosso rebanho A base do rebanho Nacional É raça Zebuína Melói Itapapuano Zerar Vão apresentar Uma forte adaptação Resistência Rutilidade É a base Do nosso rebanho São raças Zebuínas Não tem pra onde correr Animais com boa habilidade Materna Bom ganho de peso Bem adaptados Rústicos Resistentes Apresenta uma carne De boa qualidade Também Uma carcaça De boa qualidade São animais Precoces Também Então as raças Zebuínas Não precisa falar Mais nada É a base Do nosso rebanho São as raças Zebuínas São as raças Que chegaram aqui Se adaptaram Produziram E sustenta A nossa pecuária Então raças Zebuínas São A nossa base A nossa base As sintéticas São aquelas raças Que são Que você faz O cruzamento Entre um europeu E um zebuíno Formando uma nova raça Então E as raças Compostas São aquelas Que você usa Mais de duas raças Para formar Uma raça só O exemplo Que nós temos Aqui de sintética É o branco Simbrasil E a raça composta O exemplo Que nós temos É o animal montano Composto montano Pessoal Chegamos ao final Dessa parte Da aula Só lembrando Que esse ebook Está à venda Quem quiser Quem tiver interesse Em adquirir o ebook Raças e cruzamentos Onde eu falo Onde eu falo Que você precisa Que você precisa aprender Aqui não tem Eu não fico enchendo linguiça Explicando isso Explicando aquilo Só informação Caceteira Para você utilizar Na sua fazenda Mesmo Ok? Então eu tenho vários ebooks A venda Quem tiver interesse Manda um e-mail Que eu mando a lista De todos os ebooks Não só esse ebook Eu tenho um ebook Sobre pastagem Eu tenho um ebook Sobre vários temas Gato de leite Bovinho de corte Caprino e o vinho Muitos ebooks aí Ok? Eu sou o professor João Gonçalves Neto Sou usotecnista Construir pecuário palestrante Moro em Xinguara Pará Sul do Pará Região mais rica do Brasil A nossa missão É levar informação De qualidade Ao produtor rural Contribuindo assim Com o desenvolvimento Da pecuária nacional Como eu sempre falo Produtor bem informado É produtor que ganha dinheiro Um abraço Sucesso sempre